Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Improvisando o Mundo. Há um tempo atrás mostrei a construção de uma pequena luminária USB. Ela funcionou bem por um bom tempo, mas apresentou defeito nas articulações, então resolvi modificá-la dando origem a um novo projeto. O circuito será o mesmo, vou apenas reformular a estrutura. Eu sou José Souza, vamos improvisar! Para começar, desmontei para remover o circuito. Para facilitar, vou usar uma pequena chapa de alumínio para fixar os componentes. Ela também servirá para dissipar o calor, embora devido a configuração, não tenha necessidade. Testei o circuito com o multímetro antes de fazer o teste com os LEDs. Veja como montei a lâmpada no trecho do vídeo anterior. O circuito ficava sobre a lâmpada. Agora vou colocá-lo na base. Para fazer a base, vou usar um pedaço de conexão, sobra de outro projeto. Esta é a extensão do microfone D1 Headset. Vai servir com perfeição para este trabalho. Para fixar, vou usar pó de PVC com cola instantânea. Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Da mesma forma que fiz na base, fixei aqui com pó de PVC e cola instantânea Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto